As competições foram realizadas no estacionamento do estádio Mirandão. Estudantes de escolas públicas de Araguaína participaram da terceira edição do campeonato. Para vencer a prova, as equipes tiveram que arremessar os foguetes e alcançarem a marca de 140 metros de distância. Trabalho em equipe e muita concentração fizeram a diferença. O foguete da Carla conseguiu atingir a meta e foi um dos classificados para a final. Deu tudo certo. Há muito tempo a gente já vinha treinando, os primeiros já tinham dado certo nos treinos. Teve uns três lançamentos nossos que foram muito bons. Aqui no início o primeiro estourou, mas o segundo a gente organizou direitinho o foguete e já deu certinho. Pelo que falaram, acho que a gente vai ser classificado. Mas teve equipe que não teve a mesma sorte, mas já valeu participar da competição. A organização foi excelente e foi ótimo ter participado. Mais uma edição. E o que fica de aprendizado com tudo isso? Bom, o principal é você saber competir, né? Também colocar em prática. Isso, colocar em prática. Esse fica um aprendizado. Bom, colocar em prática é o que a gente aprendeu em sala de aula. E a parte também da competitividade. É, isso é importante também. Bom, depois de um certo tempo de preparação, a Ana Elisá vinha bastante tempo já se preparando, O resultado que a gente teve hoje foram bons. Acho que eles conseguiram bastante. Os alcances foram muito bons. Conseguiram passar de 100 metros. A gente está bem satisfeito com o evento. Foi bem gratificante essa manhã com eles. Esse evento, na verdade, é um evento nacional. Ele ocorre no país todo. É uma olimpíada chamada MobFog, Olimpíada Nacional de Foguete. E o objetivo dessa olimpíada é poder divulgar entre os alunos do ensino médio uma área da ciência que não é tão explorada no ensino médio, que é a ciência aeroespacial. Então, é uma oportunidade de a gente poder apresentar para os alunos como é que é construído um foguete, como é que é lançado um foguete, como é que é um satélite. Então, a intenção é essa, é poder apresentar para os alunos um conhecimento da ciência que, felizmente, não é visto no ensino médio. E, pelo visto, eles gostaram muito. Ah, eles já gostaram muito, é. Esse é o nosso terceiro ano e cada ano o evento está crescendo. E a gente fica bastante satisfeito com o resultado que a gente vem obtendo com ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.